Olá, queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para receber vocês em mais um momento de aprendizagem. Eu espero que vocês estejam bem, se cuidando e imagino que vocês já estejam aí com o seu material prontinho para a gente começar a nossa aula de hoje. Então, se já está tudo pronto, vamos lá, que a nossa aula de matemática já está começando. Nossa aula hoje vai começar com um versículo. Vamos refletir hoje sobre um versículo que diz o seguinte. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Olha que interessante. E quando fala assim, né? Repartir com os outros o que vocês têm. Aí você pode pensar assim, mas pró, eu não tenho nada para dividir com os outros. Na minha casa não está tendo nada que eu possa dividir, eu não tenho dinheiro. Será mesmo que você não tem nada? Vamos pensar? Você pode ter um ombro amigo, você pode ter o seu ouvido que você pode emprestar para alguém, né? Os seus ouvidos, para alguém que precisa desabafar. Você pode ter o seu tempo para dividir com alguém, até com o seu filho mesmo, né? As crianças precisam que a gente passe tempo com elas ou com algum amigo, com algum familiar. Você pode ter um conselho para repartir com algumas pessoas, um ensinamento de algo que você saiba. Então não precisa ter coisas materiais realmente para dividir com os outros. E quando você faz isso, né? Divide aquilo que você tem com os outros, Deus se agrada disso. Se agrada de você estar fazendo o bem. Então não se esqueça de fazer o bem. Se lembre, se esforce de estar sempre fazendo o bem, porque Deus vai se agradar daquilo que você faz. Tá bom? Então, nós estamos falando de repartir, porque isso tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Vocês vão notar isso já nas perguntas iniciais que nós vamos fazer agora. Primeiro, você sabe fazer divisão? Nós falamos de repartir, de dividir as coisas. E você sabe fazer divisão? Você conhece outras formas de fazer divisão? Porque nós aprendemos, né? A divisão, que a gente pega um número, uma quantidade, aí vai dividindo, faz aquela, o algoritmo, e aí vai fazendo ali, olha na tabuada da multiplicação. Mas conhece outras formas de fazer divisão? Tem algumas divisões que nós fazemos na nossa vida, que não são exatamente iguais à divisão que a gente faz a continha no papel. Então, você já ouviu falar em fração ou números fracionários? Pois é, fração é esse outro tipo de divisão, né? Ela representa também uma divisão. E os números fracionários são para representar essas frações. É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. Hoje você vai aprender o que são frações e números fracionários. Para começar, vamos logo entender o que são frações. A fração é um número usado para representar a divisão de um inteiro em partes iguais. Com certeza, você já viu números escritos assim. Ou um sobre o outro, né? Com um tracinho no meio. Ou você viu assim, escrito com uma barra. Quando não dá para escrever um em cima ou embaixo, a gente escreve um ao lado do outro com uma barra. Nesse caso aqui, olha, um quarto. A gente também pode escrever assim. Para o nosso estudo, não vai ser utilizado assim, né? Quando a gente está aprendendo a estudar frações, a gente não utiliza ser escrito com barra. Só trouxe como uma forma de mostrar para vocês. Porque no dia a dia a gente vê, nós vemos escritos as frações dessa forma. Este inteiro que foi dividido, a fração representa a divisão de um inteiro. Este inteiro que foi dividido pode ser um objeto ou uma quantidade. Veja bem. Um objeto inteiro, por exemplo, um bolo. Quando eu partir ele, cada pedaço daquele ali vai ser representado por uma fração. Nesse caso aqui do bolo. Se eu parto ele no meio, então eu tenho uma fração para representar essa parte. Se eu partisse ele em quatro partes, como está sendo mostrado aqui. Uma dessas quatro partes, um desses quatro pedaços, vai ser também representado por uma fração. Um quarto. Então é isso que é a fração. Esse número que com certeza vocês já viram aí na sua vida. Já viram na sua... Em alguma ferramenta, né? Quem trabalha com ferramenta utiliza muito isso. Quem trabalha com culinária também utiliza muito as frações. Você já viu isso. Porém, agora nós vamos estudar esse assunto que você já vê na sua vida. Agora de uma forma acadêmica aqui, dentro da nossa sala de aula virtual, né? Na nossa aula virtual. Então, esse inteiro pode ser um objeto, né? Uma coisa inteira, né? Como nesse caso o bolo, que ele é inteiro. E às vezes dá até pena de dividir, né? Às vezes é um bolo tão confeitado, tão bonito, que a gente vai lá dividir ele em partes. Mas a fração também pode ser a fração de uma quantidade. Pode ser uma quantidade de coisas. Por exemplo, 500 gramas de farinha. Ou uma xícara de farinha. Ali tem uma quantidade de farinha. Dentro dessa xícara. Mas e quando ele pede 3 quartos de uma xícara de farinha? Eu não vou pegar a xícara, dividir em 4 pedaços, porque aí eu já quebrei minha xícara. Não. Ele quer 3 quartos da quantidade. Então, quanto era aquela quantidade? Quantas? Eu posso pegar a gramatura e dividir em 4 partes? Posso. Eu posso pegar a quantidade que cabia aqui de farinha nessa xícara e dividir em 4 partes? Posso. Mas aí eu vou precisar utilizar 3 dessas 4 partes. É por isso que é 3 quartos. E nas receitas não aparece sempre isso? 3 quartos de xícara. Meia xícara. Meia colher. Então, sempre aparecem essas medidas e às vezes a gente não entende. Por quê? Eu uso lá o copo medidor. O meu medidor está lá escrito 3 quartos. Aí eu pego aqui e coloco lá na receita. Mas eu não sei o que significa esse 3 quartos de xícara. Eu só sei porque tem um número lá desenhado. E se eu não tiver o medidor no dia de fazer? Como é que eu vou saber? E se eu tiver de dobrar a receita e não tiver o medidor? Como é que eu vou fazer? Se eu tiver de triplicar a receita ou fazer a metade, quanto seria a metade de 3 quartos de xícara? E aí? Se for uma xícara, a metade eu sei que é meia xícara. Mas se na receita eu tiver 3 quartos de xícara, quanto seria a metade? E aí? Aí já fica um pouco mais difícil. E aí você entendendo como funcionam as frações, aí fica mais fácil. Então, 3 quartos de xícara é exatamente isso. Eu pego a quantidade de uma xícara, divido em 4 partes. E dessas 4 partes eu só vou usar 3. É isso que significa os 3 quartos de uma xícara. A fração está presente em nosso dia a dia em diversas situações. Por isso, é importante aprender sobre elas. Então, para quem dirige, é importante saber, né? No mostrador do tanque, diz aqui, se o tanque está com 1 quarto, 1 meio, se está completo, e aqui às vezes aparece 1, 1 barra 1. E qual será que é mais? 1 quarto é maior do que 1 meio? Qual é o tanque que está mais cheio? Que está com 1 quarto ou que está com 1 meio? Eu não sei, pronto. Não sei qual é o que está maior. Aí, então, eu só sei porque o ponteiro aqui está mostrando que aqui está vazio, e do outro lado mostra que está cheio. Mas se 1 quarto é maior do que 1 meio, eu não sei. Nós vamos aprender. E aqui, então, para quem cozinha, também é importante, né? Porque lida com isso o tempo todo. E aí, aqui, no seu copo medidor, já mostra. Aqui, por exemplo, nesse aqui, não mostra quanto é 3 quartos de uma xícara. E aí, se lá na receita tiver, use 3 quartos de xícara de farinha. Como é que você vai utilizar aqui nesse medidor? E aí, você vai fazer o quê? Vai dividir uma xícara em 4 partes. Eu sei que aqui tem 1 quarto, então eu vou usar 1 quarto 3 vezes. Quem trabalha com construção, com ferramentas, também encontra muitas frações. Meia, 3 quartos. Quando fala, eu quero um cano de meia. Ou uma rosca. Isso aqui, acho que é uma tampa, né? Uma tampa de cano de meia. E de meia o quê? Meia a polegada. Ou seja, a metade de uma polegada. 3 quartos de uma polegada. 5,16. Tudo isso são frações. E outro exemplo de frações que nós temos no nosso dia a dia são os remédios fracionados. Eu trouxe esse exemplo só para a gente entender o que significa esse nome. Quando a gente compra esse remédio fracionado, ele já vem aqui o quê? Picotado, porque ele já está dividido. Ele pode até ser vendido, né? Segundo a lei lá da Anvisa, não me lembro do Ministério da Saúde. Eu acho que ele pode ser já vendido aqui, dividido. Olha, separado. Você pode separar ele em partes iguais. E aí, cada dose dessa daqui vai ser igual à outra. Então, ele pode ser dividido em partes iguais. É isso que vai ser a fração. É uma divisão em partes iguais. Eu divido essa cartela aqui, que é o inteiro, em partes iguais. As frações têm uma forma correta de serem escritas. E aí, nós vamos ver hoje como é que se escrevem essas frações. E depois nós vamos ver como se lêem também. Observamos quantas partes dividimos o inteiro e quantas partes delas nós vamos tomar. Ou seja, quantas vamos usar ou quantas vão ser pintadas. De quantas partes nós estamos falando. Por isso, utilizamos o numerador e o denominador para escrever uma fração. Vamos ver aqui, olha. Esse círculo aqui foi dividido em seis partes. E nós utilizamos uma parte. Nós tomamos uma parte. Pintamos uma parte. Então, eu tenho seis e pintei uma. Então, as partes em que ela foi dividida vai se chamar de denominador. É a parte que vai dar um nome ao meu, à minha fração. Ou seja, o número de partes que eu dividi, seis partes, é o número que vai ficar embaixo. Dividir essas partes, coloco seis embaixo. E quantas partes eu tomei aqui e utilizei um? Então, eu vou colocar em cima, no numerador. Então, quantas partes eu dividi, coloco no denominador. E quantas partes eu tomei, eu coloco no numerador. Simples assim. As partes que eu dividi, coloco embaixo, no denominador. As partes que eu tomei, coloco em cima, no numerador. E sempre passo o tracinho aqui no meio, para indicar essa divisão. Ok? Agora, vamos ver como ler as frações, né? Você aprendeu como escrever, a partir de um desenho, né? O desenho mostra, você pode escrever. Agora, como é que se lêem as frações? Porque os números podem ser lidos. Nós vemos lá o número, um, dois, três. A gente lê, cento e vinte e três. Porém, as frações também são lidas, mas de uma forma diferente. E o que determina a nomenclatura da fração é o denominador. Ou seja, enquanto as partes iguais, o inteiro foi dividido. Aquele número que fica embaixo. Então, se ele foi dividido em duas partes, nós vamos ler aquele número de baixo como meios. Se foi em três partes, terços. Se foi dividido em quatro partes, quartos. Cinco partes, quintos. Seis partes, sextos. Sete partes, sétimos. Oito partes, oitavos. Nove partes, nonos. Dez partes, décimos. Cem partes, centésimos. Mil partes, milésimos. Assim por diante. E aqui, a partir do onze, a gente escreve o nome normal e coloca avos. Onze avos. Doze. Doze avos. Treze partes. Treze avos. Quatorze avos. Quinze avos. Até chegar no cem. Quando chegar no cem, vai ser centésimos. E aí, depois, cento e um avos. Cento e dois avos. Sempre coloco essa parte aqui, avos. Para ler uma fração. Então, a forma que eu escrevo, né? E a forma que eu leio, depende em quantas partes foi dividida aquela fração. Vamos ver aqui um exemplo. Então, se eu tenho cinco em cima e o seis embaixo, o número de cima, eu falo normal. O nome dele. Cinco. Mas, se embaixo eu tenho seis, quer dizer que ele foi dividido em seis partes. Então, eu vou falar sextos. Então, essa fração aqui, eu leio cinco sextos. Ok? Vamos ver o próximo exemplo. Quatro, porque é o número que está no numerador. No denominador, eu tenho sete. Quer dizer que o meu inteiro foi dividido em sete partes. Então, eu falo quatro sétimos. Não é isso que está aqui? Sétimos. Quatro sétimos. E mais um, mais uma, mais um exemplo, mais um exemplo que tem aqui, é três sobre dois. Que aqui eu tenho, o três, eu falo normal. E quando eu divido em duas partes, quando a minha fração está dividida, né? O meu inteiro está dividido em duas partes, eu vou falar meios. Então, eu vou escrever aqui, né? A minha fração vai ser lida três meios. Pode ser qualquer número aqui em cima. Se o dois está embaixo, eu vou falar meios. Ok? Então, assim que é a leitura das frações. Agora, vamos pensar um pouco. Para representar uma fração, o inteiro deve estar dividido em partes iguais. Sabemos que metade é a divisão em duas partes iguais. Não é isso? Nós estudamos lá em divisão que metade é quando eu divido em duas partes iguais. Ou seja, pegando esse quadradinho aqui, né? Um quadrado, divido ele em duas partes. Então, cada uma dessas partes vai ser uma metade. E como é que eu represento isso em frações? Eu, embaixo do traço, eu coloco, dividi ele por um. Se eu pegar uma metade só, eu dividi ele por dois, né? Dividi em duas partes. Coloco o dois embaixo, e eu pintei só uma parte, coloco um em cima. Então, aqui eu tenho um meio. Ou metade do quadrado, que é o que está pintado. Então, se eu tenho um meio, eu tenho metade. Isso daí é uma regra básica, é algo básico que você pode memorizar sobre frações. Um meio é igual a metade. Um meio e metade é a mesma coisa. A gente não fala meio, eu quero meio quilo de carne. Ou meio centímetro. Meio centímetro, não, é diferente. Meia polegada. E aí lá não tem a fraçãozinha? Um barra dois? Pois é. Porque é representado também por uma fração. Então, a fração é sempre mostrada em par, é sempre a divisão do inteiro em partes iguais. Observe, então. Agora, quais as figuras abaixo podem ser representadas pela fração um meio? Quando forem pintadas. Por quê? Eu quero saber quais delas estão divididas na metade certinha. Vamos lá? Apareceram aí as figuras. Vou dar um tempinho para você observar. Nutriz. Vamos lá. nas formas geométricas e todas elas estão divididas quase todas estão divididas eu quero que você observe quais estão divididas na metade e que podem ser representadas pela fração 1 meio e aí? vamos corrigir? a primeira é esse quadrado aqui que ela está dividida na diagonal as duas partes são iguais? ficou um triângulo para cada lado e os triângulos são iguais então nós podemos sim considerá-la como uma fração se pintar uma delas aqui cada uma vai ser metade esse retângulo também está porque ele está dividido aqui no meio certinho e sobraram fizeram dois retângulos iguais e o coração o coração passou o traço ali no meio mas visivelmente nós podemos observar que essa parte aqui a parte curva é bem diferente aqui do triângulo que está embaixo se fosse dividido aqui na vertical aí seria outra coisa aí poderia ser tem que ser metade e metade vamos ver esse triângulo aqui agora ele não foi dividido na vertical foi dividido na diagonal mas as duas partes são iguais? são então ele pode ser sim representado por uma fração vamos ver o círculo claramente não pode ser uma fração então isso é interessante para que quando você for fazer o seu desenho entrar for fazer a representação de uma fração você faça também com espaços iguais você faz a sua figura pode ser quadrado coração triângulo normalmente faz um quadrado um retângulo enfim porém as partes em que ela foi dividida tem que ser iguais vamos ver esse hexágono aqui quando ele foi dividido embaixo ficou um triângulo e em cima ficou um pentágono e aí nós já vemos que não tem o mesmo tamanho não são iguais agora nesse losango ele foi dividido aqui na vertical e ficou um triângulo para cada lado então ele pode ser representado por uma fração o próximo triângulo não está nem dividido então a gente nem olha vamos para o próximo um retângulo que quando foi dividido aqui ao meio certinho ficaram dois quadrados então se eu pintar um quadradinho desse eu vou ter a fração um meio então está tudo ok está certo e por último mais um hexágono que foi dividido aqui na diagonal e para aí e aí sobraram para cada lado duas figuras geométricas iguais figuras que são chamadas de trapézio tem dois trapézios aqui para o outro um para cada lado então se são duas iguais são duas metálogas então beleza não é então esse aqui também pode ser esse aí foi fácil não é gente só observar e e dizer quem era que estava dividido na metade certinha só para a gente entender que quando for representar uma fração as partes estão divididas ela tem que ser dividida em partes iguais agora vamos ligar cada fração representada ao seu número fracionário correto essa daí agora nós já estamos entrando realmente no assunto em como escrever as frações e aí eu vou ler cada fração para vocês para vocês irem já se acostumando aí estão aparecendo as figuras representando as frações e aí eu tenho cada um aqui eu tenho um círculo dividido em duas partes e pintado a uma eu tenho aqui cinco quadrados e quatro foram pintados tenho um hexágono dividido em seis e foram pintados cinco um quadrado dividido em quatro e foram pintados três e uma pizza dividido em seis em oito e que tem aqui ainda cinco fatias então quais são as frações que indica cada uma vamos ligar meus alunos adoram atividade de ligar eu acho que vocês também vão gostar aí aqui aparecem as frações que nós vamos ligar cada uma dessas representações aqui os números fracionários aos quais nós vamos ligar cada uma das frações primeira fração que tem aqui é cinco sextos depois nós temos um meio essa aqui tá fácil né um meio depois nós temos três quartos quatro quintos e cinco oitavos vamos lá primeiro ele foi dividido em duas partes e eu pintei uma então o que é que tem que acontecer no denominador eu tenho que ter dois e no numerador eu tenho que ter um então o número que eu quero é um meio isso aí isso aí foi fácil né o mesmo que eu falei da metade vamos para o próximo eu tenho aqui um retângulo que foi dividido em cinco quadrados e eu pintei né eu tomei utilizei quatro então eu tenho que ter cinco no denominador e quatro no numerador você já conseguiu achar aqui já conseguiu achar vamos lá então vamos ligar isso aí eu vou ligar ao número quatro quintos porque ele foi dividido em cinco partes mas eu só pintei quatro vamos ao próximo eu tenho seis partes mas eu só pintei cinco qual é o número cinco sextos isso aí quem respondeu cinco sextos está correto e aqui agora o próximo eu tenho quatro partes e eu pintei três qual vai ser o número qual vai ser eu tenho duas opções tenho três quartos e tenho cinco oitavos muito fácil não é gente vai ser o três quartos porque eu tenho quatro partes e três que foi o que eu pintei então três no numerador e quatro no denominador e por último a minha pizza que tem oito partes e eu eu tenho aqui ainda cinco quantas qual é o número então eu tenho cinco no numerador e oito no denominador e como se fala esse número como se lê cinco oitavos isso cinco oitavos então é isso eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje que foi sobre as frações e os números fracionários que ele tem uma forma correta de se ler e de se escrever vai treinando aí vai com certeza vai fazendo suas atividades seus exercícios porque essa só introdução tem muito mais sobre frações para estudar aí pela frente ok um abraço para você fica com Deus e até a próxima aula tchau tchau